Tá lá, eu jogando meu Pokémon, e aí o Rafael Cruz vem... Pra perturbar meu sossego. Vamos lá. E aí galera, beleza? Bem, como eu disse logo no começo da introdução, né? Eu fui meio que provocado pelo Rafael Cruz. O que acontece? Ele assistiu uns vídeos aí do Lilo Vlog e do Cássio Kennedy, onde eles comentam um vídeo onde tem uma abordagem policial, em que um policial acaba morrendo. Morreu, ele morreu. Não vou entrar aqui no assunto muito não. E o que acontece? O rapaz gerou toda uma com muita gente defendendo, muita gente contra. E eu vou chamar o cara de rapaz e não vou chamar ele de bandido, porque eu vou falar isso em outro vídeo. Eu vou fazer uma análise do vídeo em si. O que acontece? Eu não estava muito por dentro desse assunto, até que o Rafael Cruz fez, né? Eu já tinha visto esse caso no Datena, mas como nenhum policial foi condecorado, eu resolvi deixar quieto. E o que acontece? Eu me aprofundei um pouco nesse caso, pra poder falar aqui no vídeo, e realmente o bagulho é tenso, mano. O buraco é mais embaixo, tá ligado? Mas vamos lá. Primeiramente, vamos abordar o vídeo do Rafael Cruz, aonde ele levanta algumas questões que eu vou responder aqui. Beleza? Primeira coisa, ele fala sobre a idade. Ele não, né? Ele comenta que o Cássio comentou. É um comentário do comentário do comentário, tá ligado? Vamos lá. Então ele comenta aqui a idade do rapaz, né? Que foi abordado. Vamos lá. Primeiramente, nas matérias que eu li, não fala sobre a idade dele. Se alguma matéria fala, deixa aí na descrição, por favor, que eu gostaria de estar lendo. Eu sei de uma coisa. No vídeo, a pessoa que está filmando é a namorada ou mulher do cara. Ele fala amor, amor, amor. E tem um outro senhor que é pai do rapaz. Então, provavelmente, ele deve ser novo, mas também não atuou muita coisa, não. Outra coisa, é falar que o cara era bandido. Por que eu vou tratar ele como rapaz e não como bandido? Na matéria que eu li, é descrito, o advogado do rapaz diz que ele é um trabalhador, tem carteira assinada, e ele é usuário de droga. E como o próprio advogado diz, e isso é verdade, a lei distingue usuário de traficante. Então, se ele é um usuário, ele não é um bandido. Ele é uma pessoa doente, se ele é um traficante, sim, ele é uma pessoa, ele é um criminoso, está cometendo crimes. Beleza? Então, tem que fazer sim essa distinção. Até então, eu não li nenhum lugar que fala que ele é, sim, um criminoso. Até então, o único que tem é essa, meio que, o porquê que ele estava tentando fugir, por exemplo. Porque nessa matéria também fala, esse rapaz estava sofrendo segundo o advogado, não é eu falando, segundo o advogado do rapaz, esse rapaz sofria agressões policiais cotidianas. E os policiais estavam lá fazendo uma abordagem, não porque estavam investigando tráfico de drogas, aquilo ou outro, não. Eles foram lá para intimidar o pai do rapaz que foi denunciar os policiais na corrigidaria. Um dos caras que estavam lá, se eu não me engano, é aquele cara de azul que estava sem, vocês podem ver na filmagem um rapaz, um senhor de azul que ele está junto com os policiais mas ele não está uniformizado. Eu não sei se é ele exatamente, pelo que eu entendi, é ele. Ele é um cara da corrigidoria, beleza? Ele foi lá para pegar o depoimento do pai do rapaz ou para levar ele na delegacia, sei lá. Eu sei que tinha um cara da corrigidoria lá e isso já foi confirmado pelo próprio cara da corrigidoria, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição da matéria que eu li. Beleza? Então, pau na máquina. Vamos lá, rapidão aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. Ele comenta também sobre o Cássio e o Lilo falar que eles têm orgulho de ser de direita. Cara, primeiramente, que direita? Entendeu? Que direita? Vocês conservam? Eu não sei, pelo menos o Lilo. Mas o Cássio, o Cássio foi mal, mas você não tem uma concepção direita do que é esquerda e do que é direita. Por exemplo, existem, entendeu? Não existe nenhum consenso praticamente acadêmico do que é esquerda e direita. Por exemplo, você tem a concepção que eu gosto, que é do Gilens de Luzer, é o cara francês, onde ele fala que a diferença da esquerda e da direita é o jeito que você vê o mundo. Por exemplo, o cara de esquerda, ele vê do... ele vê... como eu posso dizer? Do distante para o perto. Entendeu? Ele vê primeiro o longe até chegar perto dele. O cara de direita vê o perto e depois ele vai vendo o longe. Entendeu? Essa seria a diferença que eu gosto de usar. Seguinte, o quê? Eu prefiro um bem para a sociedade e depois para o meu individual. O cara de direita, ele vai preferir o bem individual para depois o bem coletivo. Seria mais ou menos essa concepção de esquerda e direita que eu gosto. Beleza? Então, você pode ter orgulho sim de ser de direita ou ser de esquerda. Mas, primeiramente, você tem que entender o que é esquerda e o que é direita, né? Vamos lá. Pó na máquina aqui. Pessoas de esquerda defendem bandidos. Cara, sinceramente, eu vejo poucas pessoas de esquerda defendendo bandidos. Eu vejo mais caras de direita defendendo bandidos do que pessoas de esquerda. Por exemplo, Ustra, Bolsonaro, que já cometeu crimes e tem um monte de gente que defende ele. Policiais assassinos, como no meu vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card. Um policial cometendo que o Rafael falou sobre esse vídeo. Que eu já tinha feito um vídeo e foi esse vídeo que eu fiz que está aqui no card. Beleza? Onde eu mostro uma execução que um policial cometeu e pessoas defendem esse policial até hoje. Aquele policial cometeu uma execução e execução é crime. Vocês estão defendendo criminosos, desculpa, entendeu? Tipo, mas vocês estão defendendo criminosos. Entendeu? Não sou eu que ventei a lei, então eu tiro ela da lei e isso aí, cara. O fato é, o cara matou, assassinou uma pessoa desarmada, rendida, e isso é crime. Entendeu? Não posso fazer nada. Vamos lá. E aqui é o ponto que eu ia falar, o vídeo onde eu mostro e dizer que os policiais são mauzão. Nesse meu vídeo, por exemplo, que eu fiz, em nenhum momento eu falo que os policiais como classe são mauzões. Entendeu? Apesar de eu achar assim que a PM praticamente está toda corrompida, eu acredito que a PM deveria acabar. Não a polícia deveria acabar, mas o sistema militar na PM deveria acabar. Eu vejo um modelo muito bom como é nos Estados Unidos, onde a polícia, primeiramente, a polícia, quem toma conta do grupo da polícia é o prefeito da cidade. Eu acredito que cada prefeito sabe seria melhor para comandar a situação de que o governador, por exemplo, porque no Brasil é o seguinte, o governador toma conta da polícia. Então, tipo, é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, toma conta da polícia. Ele tem que olhar para São Paulo e tem que olhar para, tipo, Monte Verde, tá ligado? Monte Verde tem, tipo, cem habitantes. São Paulo tem cem milhões, tá ligado? É bizarro isso, cara, tá ligado? Então, sem condições disso. Eu acredito, sim, que a polícia deveria ser desmilitarizada e ser centralizada ao comando na mão do prefeito, tá? Porque fica muito mais fácil. Ou então, até melhor, você ter uma eleição para o comandante da polícia, que seria muito legal também. Vamos lá, continuar aqui. Ah, tá, um muito comentário que eu li também, e o Rafael também viu isso, e eu vi também nas matérias que eu assisti, nos vídeos que eu assisti, que os policiais deveriam ter matado o rapaz. Primeiramente, não há, até então, onde eu vi, um consenso de que foi o rapaz que atirou no policial. Não existe isso, tá? Eu vou falar isso no próximo vídeo que eu vou fazer sobre a análise desse vídeo aí do rapaz atirando ou não atirando. E não há nenhum consenso que ele era um bandido. Como eu disse, o advogado dele defende, né, ele falou que ele tem carteira assinada e que ele é apenas um usuário de drogas e que ele estava sofrendo agressões policiais. Por isso que a corrigidoria estava lá, o rapaz da corrigidoria estava lá, e ele estava, ele já foi confirmado, o cara da corrigidoria confirmou que ele foi lá para apurar denúncias de violência policial. Beleza? E esses policiais foram lá para intimidar o pai do rapaz. Beleza? Isso é fato. Não é, não estou implementando não. Está aí na reportagem. E segundo, vocês não sabem o mal que isso pode causar, gente? Tipo, você querer que policiais executem, mesmo que sejam criminosos ou supostos criminosos, cara, já pensou nisso? Você vai lá e esbarra, sei lá, o seu filho bate no filho de um policial na escola, aí o policial vai lá e mata teu filho. Entendeu? Cara, você não sabe a merda que isso pode dar. Dar um poder desse para um cara que é mal preparado, mal treinado, mal equipado e mal estruturado. Entendeu? Às vezes não é nem a culpa do cara, é a culpa do treinamento, a culpa é da própria corrupção que existe na polícia, que existe, desculpa, no governo, que não repassa, entendeu? É um absurdo um policial ganhar dois mil reais para ficar arriscando a vida, eu sei que isso é um absurdo, entendeu? E muitos casos da corrupção na polícia é por causa disso também. E finalmente, para terminar, os processos que os policiais tomam. Cara, isso aí eu vou ter que ver com o meu primo e sim, eu tenho um primo que é policial e o pai da minha irmã ele é subtenente também, mas eu vou perguntar para ele certinho, eu vou falar com os dois, para me interar nesse lance de o processo que o policial toma quando ele mata uma pessoa. Eu não sei se é um processo realmente ele é punido por matar independente do que aconteceu ou se é apenas uma avaliação do que aconteceu. Se for apenas uma avaliação da situação, totalmente de acordo. Se for uma punição independente do se o cara reagiu ou não, aí tem que ser visto isso direitinho, eu sou contra você dar poderes a mais para os policiais. Os policiais já tem um poder enorme na mão, a gente tem que controlar esse poder, tem um filme bem legal que se chama Experimento que mostra que quando você dá poder para certas pessoas, para as pessoas, não certas pessoas, para as pessoas, esse poder tende a subir para a cabeça, entendeu? A pessoa fica doidona, fica pirada. E isso muito que acontece com os policiais, entendeu? Então eu sou meio contra isso, de dar poderes, muitos poderes para policiais sim, para pessoas em geral. E é isso aí galera, eu vou fazer um vídeo análise do vídeo para explicar o melhor, o porquê, que não está bem claro, eu não estou falando que não foi o rapaz que atirou e não estou falando que foi ele que atirou, mas eu vou mostrar o porquê que eu acho isso. Beleza? Até a próxima, fui! Tchau!